Hoje é domingo de carnaval, nós vamos fazer um toa-toa, vamos visitar a Serra Macaense. Vamos ao SANA, subir pela estrada Serra Macaense, em casa do Rio de Abreu, entrar no SANA e depois descer por toda a Serra Macaense. Frades, Glicério, Olhos, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui gente, o Broco Tonussano, domingo de carnaval, o Broco Tonussano. O Broco Tonussano, domingo de carnaval, o Broco Tonussano, domingo de carnaval, o Broco Tonussano, domingo de carnaval. O Broco Tonussano, domingo de carnaval, o Broco Tonussano, domingo de carnaval. O Broco Tonussano, domingo de carnaval.